Estamos de volta com o nosso SBT interior? Só uma pergunta, viu? Como que se adoça o cafezinho ou o suco aí todos os dias? O açúcar não aposta aí no adoçante. Bom, aquela velha máxima, né? De que o adoçante pode realmente tornar os alimentos menos calóricos já não está mais valendo, viu? Na prática, conforme aí revela uma pesquisa feita na Austrália. Você vai entender melhor isso na reportagem do nosso quadro Viver com Saúde. Antes de sair de casa, um café da manhã reforçado. Na casa do Manuel, o adoçante substitui o açúcar em praticamente tudo. No suco de laranja, no cafezinho, o uso virou o hábito há mais de 10 anos. Tudo a gente usa o adoçante. A gente gosta do adoçante porque é mais saudável. A gente, todo mundo diz que evita diabetes. Nas padarias, a preferência dos clientes varia muito. Eu uso o adoçante, pelo hábito, né? Com certeza com açúcar. Eu uso açúcar. Por quê? Ah, é muito mais gostoso. Eu não gosto do sabor do adoçante. Aquela história de trocar um pelo outro para diminuir as calorias pode não ser uma boa escolha. Uma pesquisa coloca o adoçante como vilão da dieta. De acordo com um estudo desenvolvido na Austrália, o queridinho de muita gente que busca emagrecer, estimula a sensação de fome. Aumenta, sim, o apetite e leva as pessoas a comerem mais. Agora, essa pesquisa vem comprovar que em animais, quando expostos a açucaralose a esse tipo de adoçante, aumenta a necessidade de comer mais e, principalmente, mais carboidrato. A recomendação do especialista, tanto para quem tem problemas de saúde, como diabetes, quanto para quem não sofre de doença alguma, é usar de 3 a 5 gotas de adoçante para uma xícara de chá de 200 mililitros. A recomendação de consumo diário do aspartame, um dos adoçantes mais comuns, é de 48 gotas. Mas o ideal mesmo é evitá-lo e dar preferência para o açúcar demerara, que é menos processado e tem mais nutrientes. Cada um tem um porém, alguns atravessam a placenta, então o gestante não pode consumir, para a criança alguns não podem ser consumidos. E muito importante, como tudo, a quantidade que deve ser, a forma como se deve usar. Por exemplo, a açucaralose não deve ser usada mais em formas preparadas de alimentos que devem ser levados ao forno, aquecidos como o bolo, etc., porque isso pode trazer alguns problemas de câncer, por exemplo. Aquelas pessoas diabéticas ou então com dificuldade mesmo com perda de peso podem continuar usando o adoçante, mas conversar com o seu médico ou então nutricionista a respeito de qual melhora, a forma de usar, a quantidade que é importante, não exagerar. E lembrar que, na verdade, a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito. Os alimentos não têm e não devem ter um sabor muito adocicado. É, o difícil é mudar essa rotina, é mudar esses hábitos. E por isso a gente trouxe aqui no nosso consultório ao vivo de hoje, a nutricionista, para falar um pouco mais sobre isso. Solange, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia. Começo perguntando para você o seguinte, é um assunto polêmico, né, Solange? Tem muita gente que fala, tem opiniões diversas sobre o caso, muitos não sabem o que estão falando quando o assunto é adoçar os alimentos. Enfim, na sua opinião, adoçante vilão, ele realmente dá mais fome, segundo essa pesquisa australiana? Qual que é a explicação para isso? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, não é que o adoçante dá mais fome, é que às vezes a falta da glicose no organismo faz a pessoa procurar mais alimento para estar suprindo essa necessidade, tá? Então foi isso que eu já vi por aí. Nessa onda aí de dieta saudável, todo mundo buscando uma vida supostamente mais saudável, a gente ouve cada barbaridade, cada indicação que não é legal. E a gente também sobre essa aqui, a pergunta da Muriele, ela é de Presidente Prudente, ela pergunta o seguinte, né, pede para a gente perguntar aí para você, Solange, sobre essa questão do risco. Eu tenho que tirar de uma vez por todas o açúcar da minha rotina, da minha dieta e apostar no adoçante? Ou o melhor dos mundos é não usar nem adoçante e nem açúcar? É, eu sou contra qualquer grande mudança, né? O que acontece assim, se você tem diabetes, aí sim a gente recomenda tirar totalmente o açúcar e substituir pelo adoçante. Se você quer só uma alimentação mais saudável, o certo é diminuir a quantidade de açúcar em geral. Quando necessário, substituir por algum tipo de adoçante, mas assim, é moderação, né? A palavra-chave é essa. Sempre moderação, né? Sempre em tudo. Te convido a vir aqui comigo. A gente separou, pessoal, para vocês aí de casa entenderem, alguns produtos, né? Alguns adoçantes que estão disponíveis aí no mercado. São muitos, viu, gente? Tem muitos adoçantes para todos os bolsos, para todos os gostos. Por isso que a gente convidou aqui a Solange para me explicar. A gente começa a mostrar esse primeiro, que o Doutor vai dar um detalhe para a gente, que é a frutose. Fala para a gente, prós e contras da frutose, Solange. A frutose é o açúcar encontrado nas frutas, tá? Ele, depois, dentro do organismo, ele vai sendo digerido e vai virar glicose também. Então, assim, ele, a absorção dele é mais lenta. Então, ele não vai ter, assim, aquele pico de glicemia que a gente, às vezes, as pessoas procuram evitar. Para diabético é problema, porque vira açúcar depois, tá? E outro problema, se você exagerar na quantidade, a frutose vai aumentar o triglicéride. Então, não é lá, assim, uma grande indicação. Não é para qualquer caso. Precisa ter uma orientação aí. Sempre procurando um profissional, né? Você falando aqui, o açúcar da fruta, já ouvi falar, algumas pessoas acabam comentando que o excesso de frutas também pode ser prejudicial por conta do próprio açúcar natural, né? Isso, exatamente. Pessoas que têm problema de triglicéride, a gente recomenda regular bem a quantidade de fruta, porque esse açúcar dela e os outros açúcares, carboidrato em geral, eles são transformados em triglicéride no nosso organismo. Na sequência aqui, a gente vai mostrar para você a sucralose. A sucralose, explica para a gente, a gente tem tanto a sucralose líquida quanto a em pó, né? Isso. Vale a pena a sucralose? Não vale? Qual que é o outro? Então, a sucralose foi o último adoçante mais recente que apareceu. Ele é a molécula do açúcar, da glicose, modificado, tá? Então, assim, ele tem um gosto muito bom, porque ele vem do açúcar mesmo, da cana de açúcar, tá? E não tem caloria nenhuma, ele não é absorvido no organismo. Então, assim, ele é recomendado até para criança, para gestante, exatamente por isso. Ele não tem essa absorção, ele não tem química, então ele é uma aposta inteligente. É isso que eu ia te perguntar. Não tem vilão, não tem mocinho, mas qual que é o menos pior? Então, seria a sucralose atualmente. Então, é porque, assim, ele causa do sabor, que é muito bom, e por que isso? Ele não tem essa absorção nenhuma, então ele não se transforma, ele não aumenta a glicemia, tá? Legal. Na sequência aqui, ó, vou mostrar para você aí de casa, a estévia, que é essa embalagem branca que o Dodô vai dar o detalhe para a gente. Essa daqui, ó, Dodô, pode mostrar aqui. Essa daqui é a estévia. É em gotas, né? Conta para a gente aí como é que é. Vale a pena, não vale? É, a estévia, ela também, ela é natural, ela vem de uma planta chamada estévia, tá? O adoçante chama esteviosídio. Então, a planta é doce. Então, assim, ela é muito boa por ela ser natural também, não tem nenhuma química. Só que, assim, ela tem um certo gosto residual, ela tem um gostinho meio de planta. Então, para algumas pessoas, a adesão fica meio complicada por causa disso. Mas ela também não tem nenhum problema em relação ao diabetes, nem a caloria. Na sequência, a gente tem aqui o aspartame, que acho que é o mais comum, né? O mais usado, o mais famoso, enfim, para as contras dele. É, então, assim, o aspartame, ele é muito usado em preparações, em produtos industrializados, tá? O aspartame, assim, primeiro, ele tem a fenilalanina, que é um aminoácido proibido para pessoas que têm a fenilcetonúria, tá? Que é aquela doença que é medida pelo teste do pezinho das crianças, tá? Então, por exemplo, gestante já não pode tomar porque ela não sabe se o filho dela vai ter. E, assim, ele também tem aquele gostinho bem residual também, que não é muito aceitado. Não tem caloria, mas então o problema é esse. Ele pode fazer mal e ele é relacionado também a caso de dor de cabeça, enxaqueca. É, então tem que ficar de olho. E para encerrar, que acho que é o mais comum e o mais barato disponível no mercado, que é a sacarina. Tem algumas misturas, inclusive, da sacarina, né? É, geralmente a sacarina vem junto com o ciclamato. É o primeiro adoçante que existiu e os dois são de sódio, tá? Então, pela presença de sódio, ele não é recomendado para quem tem problema de hipertensão e para quem tem problema renal, tá? Que o sódio aí é bem prejudicial nesses dois casos. E também vai ter aquele gostinho residual que também prejudica bastante. É um gostinho muito diferente que o povo acaba não gostando muito. Se a gente pudesse apontar o menos pior e o pior, qual seria? A sucralose já apontou como a menos pior, né? Mais próxima do lado melhor. Eu acredito. O pior seria realmente a sacarina e o ciclamato pelo sabor e pela presença de sódio, tá? Então tem que ficar atento, viu? Com essas dicas, pessoal, fica muito mais fácil entender. Na hora de fazer a compra, claro, sempre tem que ter orientação no especialista, de um profissional, que mostre para você qual se adapta a sua dieta, a sua realidade, a sua saúde. Por isso, essas dicas para você ter um conhecimento um pouquinho mais e, claro, transformar a alimentação da melhor maneira possível e, claro, sempre do mais próximo do saudável. Né, Solange? É, eu acho que assim, a recomendação realmente é uma orientação porque dieta é caloria que você ingere, tá? Então, vamos procurar um profissional e verificar o que você come no dia inteiro. Não adianta você trocar o açúcar do cafezinho e comer duas mil calorias por dia que você não vai emagrecer nunca. Não é o produto que você está sendo adoçado que vai mudar alguma coisa. Exatamente. Não é essa pequena mudança que vai fazer a diferença. Solange, obrigado pela sua participação e por esclarecer as nossas dúvidas aqui, pessoal de casa. Obrigada a você pelo convite.